...a convocação de uma Assembleia Constituinte. Há dois parágrafos, no entanto, só explicando essa proposta. Eu gostaria de saber qual seria o esculpo dessa proposta e se seria convocado logo no primeiro ano do governo, caso seja eleito. A gente já foi mediado, quando o PCdoB passou a integrar a chafa, houve uma alteração no texto para criar as condições da convocação de uma Assembleia exclusiva. Mas é criar as condições. Mas mudou... Isso seria para quê? A gente já é uma nova construção. Uma Constituinte exclusiva. Não tem essa reforma política. Cantidário, fala um pouco sobre essa vinda aqui em Goiânia, o que representa aqui. Olha, nós entendemos, em primeiro lugar, visitar o Centro-Oeste é sempre bom. Nós temos aqui a agricultura familiar que precisa ser fortalecida e o agronegócio que precisa ser apoiado. Então, para nós, indistintamente, obviamente, que olhando para a agricultura familiar em primeiro lugar, nós vamos apoiar a geração de empregos aqui. Nós entendemos que tem algumas tarefas a cumprir. Primeira delas, melhorar a logística, que significa segurança hídrica e escoamento, estradas de rodagem, estradas de ferro, para que a produção possa escoar. E apoiar muito a Embrapa. A pesquisa está muito secundarizada nesse governo. Está largada sem o apoio do governo federal. Então, fortalecer a Embrapa e diminuir os custos de transporte e garantir a segurança hídrica, água para irrigação, são as três tarefas que nós vamos enfrentar imediatamente para gerar novos negócios aqui no estado de Goiás. O MDB vai ocupar o Ministério, o eventual governo Haddad. Olha, nós estamos pensando... Nós não estamos trabalhando ainda o segundo turno. Nós estamos trabalhando o primeiro turno. Vamos chegar no primeiro turno primeiro. Estamos trabalhando para chegar bem no primeiro turno. E aí, no segundo turno, nós vamos ampliar as distoções sobre quem assina o plano de governo que nós estamos apresentando. Porque um pressuposto de qualquer aliança é a pessoa concordar com as ideias que nós vamos encaminhar ao Congresso Nacional. Então, antes de discutir nomes e partidos, nós temos que convocar o país para discutir os projetos. Quem é que concorda com essa linha de propostas que nós estamos apresentando? Todos serão bem-vindos, desde que concordem com as ideias que nós estamos apresentando. A violência contra a mulher. Quais são as suas principais propostas para isso? Nós vamos discutir o programa inteiro aqui, né? Mas tudo bem. Não, mas assim, aí você entra... Goiás é o segundo estado em feminicídio. Uma coisa que deu muito certo em algumas localidades, eu procurei implementar em São Paulo, é o fato de que a lei... Só um minutinho, gente. Gente, tem que dar o dia desse bunho aí. Só um pouquinho. Pede para ele olhar aqui rapidinho. Amigo, campeão, só porque está pegando as câmeras aqui. Obrigado. Pronto. A lei Maria da Penha foi um avanço muito importante no combate à violência doméstica contra a mulher. Mas nós em São Paulo, inspirados em algumas outras experiências, passamos a fazer um acompanhamento das mulheres agredidas. Por quê? Porque muitas delas deixam de prestar queixa, depois da primeira queixa, porque a violência aumenta ao invés de diminuir. Então, se não houver uma proatividade do Estado para acompanhar a mulher que foi pela primeira vez agredida, muitas vezes a violência vai se perder, porque ela vai ficar com medo de representar contra o seu companheiro ou contra a pessoa que está agredindo. Então, esse acompanhamento é importante. No caso de São Paulo, foi feito pela Guarda Civil Metropolitana, com bons resultados. Nós queremos disseminar essa experiência pelo país. Candidato, hoje nós tivemos uma operação da Polícia Federal, do Ministério Público, que atingiu exatamente o grupo do ex-governador Marconi Perillo durante esse período eleitoral. E o senhor mesmo foi denunciado também durante esse período eleitoral. O senhor acha que está tendo uma interferência das instituições nas eleições? Cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público julgar a conveniência de abrir uma investigação sobre o eventual partidarismo por parte de instituições que não podem ser partidárias. No meu caso específico, abriu. O Conselho Nacional do Ministério Público abriu um procedimento para investigar a conduta do promotor. Mas isso é um papel do Conselho Nacional, não é um papel das candidaturas. Isso pode vir a acontecer ou não. Depende da situação. No meu caso, aconteceu. O Conselho Nacional considerou muito estranho o procedimento adotado. Mas eu não posso responder pelo menos. Mas o senhor acha estranho esse tipo de intervenção exatamente no período eleitoral? Quem tem que dizer se é estranho ou não é o Conselho Nacional. E eu estou te respondendo. Porque no meu caso, considerou estranho abrir o procedimento para investigar a conduta do promotor. O promotor não pode fazer política. Isso que o Conselho Nacional está dizendo. Pode fazer justiça. Candidato, os partidos de esquerda atribuem uma perseguição política no caso do julgamento do ex-presidente Lula. Com as prisões no Paraná, no Mato Grosso e agora aqui em Boiás. O PT não precisaria fazer um discurso de que precisa fazer uma meia-culpa nesse processo? Olha, nós vamos apoiar no próximo governo todas as instituições que já foram apoiadas pelos nossos governos. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Nosso governo vai apoiar, como sempre fez, a Polícia Federal, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Controladoria Geral da União. Você não pare dúvidas sobre isso. Nosso compromisso é, em 1º de janeiro, chamar essas instituições para apoiá-las. O que nós temos que evitar, e isso é papel do próprio Judiciário, é evitar o erro judiciário. Para isso que tem recurso. Para que uma instância borrija o erro da anterior. Candidato, candidato, o que isso deve negar para o tempo da paz? Não vou discutir isso. Presidente, reforma política e regulação da mídia. Qual a opinião do senhor? Eu gostaria de marcar a senhora, a crença do trabalho com a meta de chegar em 1º de jato. Eu não estou fazendo esse tipo de problema. Obrigada. Só um prazer. Obrigada. Obrigada. Obrigada.